Olá Mariana, vamos a mais um giro de notícias. O 12º Circo Volante Encontro Internacional de Palhaços começa hoje. A programação dá início com a apresentação de Dedé Santana e Bananinha. A partir das 8 horas na Praça dos Ferroviários. Não perca a diversão. Nos dias 14 e 15 de outubro, a Associação de Capoeira Arte das Gerais de Mariana promoverá o 8º Festival Ginga Mariana. Amanhã, a partir das 19 horas, teremos uma roda de capoeira na Praça Gomes Freire. Para participar, basta doar um produto de limpeza. As doações serão direcionadas à Casa de Apoio Sementes do Amor. Participe! O Mundo Experience está disponível até o fim desta semana, dia 16 de outubro. De segunda a sexta, das 17h às 21h. E sábado e domingo, de meio-dia às 20h. Aproveite com toda a família. Para mais informações, acesse mariana.mg.gov.br. Ficamos por aqui com mais um Giro de Notícias. Até amanhã!